Você vai querer fazer alguma coisa? A hora é essa! Oh! Então você vai me encarar! Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim! Ready! Fight! Vamos acabar com isso! Desi! Fem! 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 Música 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 Este aqui é o mundo Música 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 Este aqui é o mundo Música Música Vamos acabar com ele Música 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 Você vai ser rápido o bastante Tempo Tempo